Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Tivo Altenberg de novo no pedaço. Então vamos lá, senhores. Eu tenho aqui minhas mãos uma questão que fala do período do bandeirismo, na entradas e bandeiras. Vamos ler o texto do Sérgio Buarque de Holanda? Vamos lá. Então vamos ver o que diz o texto. Neste caso, como em quase tudo, os adventícios que chegaram depois deveriam habituar-se às soluções, muitas vezes, aos recursos materiais dos primitivos moradores da Terra. Se você tem ver, a linguagem é uma linguagem um tanto quanto rebuscada, adventícios, primitivos. Então ele diz mais ou menos o seguinte. Olha, quem foi chegando, foi se adaptando ao que já existia. Vamos lá. As estreitas veredas e atalhos que estes tinham aberto por uso próprio nada acrescentariam àqueles que de considerável, ao menos durante os primeiros tempos. O que são estreitas veredas? Caminhos estreitos, geralmente no meio da mata. Pequenas estradas? Isso, pequenas estradas. São as veredas. Muito bem. Para o sertanista, branco ou mamiluco, o incipiente sistema de viação que aqui encontrou foi um auxiliar tão prestimoso e necessário quanto o fura para o indígena. Donos de uma capacidade de orientação nas brenhas selvagens em que tão bem se revelam suas afinidades com o gentil, mestre colaborador inegalável nas entradas, sabia os paulistas como transpor pelas passagens mais convenientes as matas espessas ou as montanhas aprumadas e como escolher sítio para fazer pouso e plantar armantimentos. Então, ele diz mais ou menos o seguinte no texto. Olha, gente, os índios aqui viviam, os índios já se deslocavam pelas matas, então os índios sabiam andar pelas matas. Claro, não é, Vottenberg? A terra nativa dele, não é, velho? Os índios sabiam andar do quê? Nas matas. Certo? Mas aí, quando chegaram os bandeirantes, as entradas e bandeiras, esses indivíduos aqui também não eram tão ruins, não. Então, eles se valeram dos caminhos que já existiam, se valeram das estradas já construídas pelos índios, vamos chamar estradas aqui, que eles chamam de quê? Veredas. Se valeram das estradas, mas eles também souberam fazer outras, abriram outras. Os bandeirantes também e os entradistas, porque vocês lembram que tinha entradas e bandeiras, as entradas geralmente eram expedições financiadas pelo governo, as bandeiras eram expedições particulares. Então, ele disse que os bandeirantes também eram muito bons, sabiam se orientar no meio da mata, sabiam transpor matas também por caminhos mais fáceis, escala montanhas. Então, um acabou se valendo do outro, mas foi importante a parceria entre eles dois. Entre quem, Vottenberg? Entre índios e bandeirantes. Até porque muitos índios capturados acabavam depois trabalhando em parceria com os bandeirantes. Já teve uma questão do Enem parecida com essa, dizendo que os portugueses se valeram do conhecimento dos nativos, dos índios, até para capturar outros índios. Certo? Muito bem. Veja como anda a questão. Segundo o historiador Sérgio Barthi de Holanda, sobre os indígenas e os sertanistas, então, Vottenberg, quem são os sertanistas? Os sertanistas são as pessoas que exploram o sertão. Os sertanistas são as pessoas que exploram o sertão. E o que era o sertão? Tudo que não fosse litorâneo. Tudo que não fosse litorâneo. Viviam de quebra da captura de outros índios como escravos e da procura por metais e pedras preciosas. Então, são chamados sertanistas. Então, segundo o historiador Sérgio Barthi de Holanda, sobre os indígenas e os sertanistas que circulavam pelo sistema de estradas que ligavam a vila de São Paulo ao sertão e à costa, é correto afirmar aqui, letra A. Os sertanistas precisaram construir muitas vias de acesso entre São Paulo e o sertão, substituindo as poucas e estreitas veredas abertas. Eles não substituíram. Eles se aproveitaram daquelas que já existiam. Está vendo? Deviam habituar-se a soluções, muitas vezes, os recursos materiais dos primitivos. Então, eles se habituaram. Eles se aproveitaram daquelas que já existiam e abriram outras. Então, não é a letra A. Então, o substituindo aqui está errado. Letra B. Os indígenas foram importantes colaboradores dos paulistas nas estradas. Eu não sei não. Vou ver umas outras. Letra C. Os sertanistas, ao contrário dos indígenas, pouco sabiam da arte de transpor. Epa! Donos de uma capacidade de orientação nas brenhas selvagens. Olha! Em que tão bem se revelam suas afinidades com o gentil, mestre e colaborador inigualável nas estradas, os paulistas sabiam como transpor pelas passagens. Então, vou ter aí. Está errado, não é? Está errado. Então, seria tal qual os indígenas, não ao contrário dos índios. Os paulistas sabiam muito também como transpor barreiras naturais. Letra D. Os sertanistas não conseguiram se adaptar aos recursos materiais dos indígenas. Está desmentido nisso o texto. Habituaram às soluções que já existiam. Então, conseguiram sim se adaptar. Letra E. Os indígenas se diferenciavam dos sertanistas por ter uma capacidade maior de transpor montanhas e plantar mantimentos. Olha o final do texto. Os paulistas sabiam como transpor as passagens mais convenientes nas matas ou montanhas e como escolher sítio para plantar mantimentos. O que é sítio? Sítio é um local, não é? Sítio é um local. Um local, isso. Ah, certo. Tanto aqui em Portugal, não é? O site que a gente chama aqui no Brasil de site, lá eles chamam de sítio. Então, vou ter aí. Os indígenas se diferenciavam? Não, senhor. Eram semelhantes nesse caso. Então, a resposta vai ser a letra B, senhores. Os indígenas foram importantes colaboradores dos paulistas nas estradas. É disso que fala o texto do Sérgio Buarque. Beleza? Tchau, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.